Filho Lilio E aí? Já está por dentro que eu te falei que o cabelo não gosta, não está? Claro que eu não vi a piscina, né? Galera, olha quem está na piscina ali, mostra lá. Sai de dentro dessa piscina, rapaz! Vocês vão ficar aí de todo, hein? E o que é? A piscina estava suja, por isso que tu vai para essa daí, né? E o que foi? Mas quando foi para tu vir limpar essa daí, tu não limpou, né? Tem que entender o que é teu, é de nós. É, né? E o que é teu, é meu também? Aí, não, aí já... É, né? Olha, Filho Lilio. Galera, já falei para o Filho Lilio aqui que o cabelo lá não gosta. Você já está por dentro dele no Twitter. Tu vai dar uma de marchão? Vou. Vai mesmo? Na hora. Está aí para isso mesmo? Vai para isso mesmo. Brutinho está o câmbio com o Filho Lilio. Filho Lilio queria entrar na piscina do Brutinho, não está bravo, não está? Agora não deixou na mão. Não deixou, não? Mas agora ele vai mostrar. Mostrar. Vai mostrar que tu já está por dentro do que eu falei, tá? É, vamos embora. Vamos embora. Vamos embora. Por que é que tu não deixou o Filho Lilio entrar na piscina aí, Filho? É o que? Por que foi que tu não deixou o Filho Lilio entrar na piscina? Eu falei nada. Tu falou nada. Ele veio para cá e tu voltou. Eu falei que eu não me importava. Não, o que te importava. Ele veio para cá e tu correu atrás dele. Aí tu falou que não se importava. É, ai, ai, ai. E tem que mostrar com o Gé. Agora... Agora por que tu não está por dentro da piscina? Ei, Brutinho. Não escuta ou não. Brutinho? Brutinho! Ei, Brutinho. É. O cara está falando contigo, rapaz. E o que é? Não quero passar nada de comida, não. Escuta pra mim. Oi, Palin. Oi, Palin. E o que é? Por que você deixou o outro babuinho aqui? Ah, pode pular aqui no fundo. Pula pode pular. Ele não sabe nada. É de margulhão. O negócio é com você. Olha o chá agora lá. Desculpa. O negócio é com você. Ei, Pililio. Galera, aqui o negócio é o seguinte. Estou gravando aqui. Porque Pililio diz que quer conversar com o Fran Fran. Não é, Pililio? Fafan. Você, Fafan. Acosta para cá, Fran Fran. Acosta para cá. 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 Está se tremendo todinho. Está se tremendo todinho de que? Também passar o dia na piscina. Fala. Foi, rapaz. Olha no olho homem, rapaz. A minha casa está se tremendo por quê? Está se tremendo por quê? Não, rapaz. Eu estou tremendo por causa do cofre. Rapaz, eu estou sabendo aí. Não, é Pililio. É o que? Já está enviado? Pililio. Quem foi colocar essa festa aí, Vador? Eu não sei. É Pililio. É o quê? É Pililio. Não está se tremendo por causa da javenada em mim, Francisco. O que é isso aí? Não, 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 não. Eu não falei nada, não. Olha quem fala de mim, não. Eu que sei. Eu que sei. Eu que sei. O que eu sei. Pililio. Eu sei. Pera aí, para aí. Pera aí, rapaz. O que é, Francisco? Eu quero pegar o dinheiro. Deixa eu ver o chinelo aí. Eu quero ajudar. Não vai ajudar a mim nada. Ainda vai correr. Eu não gostei o dinheiro aqui. Não, rapaz. Eu não quero falar nada com tu também, não. Caraca, eu quero. Caraca aí. Poxa, morosta. É. Tem culinho. Agora é o teu. É o meu. Vai o que é o teu. Vai lá. Vai para lá. Vai para lá. Vai para lá. Vai para lá. Pera aí, Francisco. Pera aí, Francisco. Pera aí, Francisco. Pera aí, Francisco. Pera aí, rapaz. Pera aí, rapaz. Pera aí. Vem com o hen. Olha aí, eu, pessoal. Olha eu, Francisco. Vai jogar em meu pé. Pera aí, Francisco. Pera aí, Francisco, para aí. Pera aí, Francisco. Para, Francisco. Tu não já parou, Francisco. Para, Francisco. Tu não já parou, rapaz. Já parou, rapaz. Já parou aqui. Já pegou, ele. Para. Vem, Francisco. É um banheiro. É um banheiro. Não vai pegar a sua aberta aí. Pera aí, Francisco. Pegou a mão de cabeça do direito. Pera aí. Vai virar da pé. Pera aí, rapaz! Vamos começar rapaz! Vamos começar rapaz! Pera aí rapaz! Vamos começar rapaz! Me morri! É quem morri! Eu não vou passar mais tempo! Teu pai vai vir! Abre a peste! Pera aí! Vinducão! Pera aí! Pera aí! Sai de meio! Pera aí! Pera aí! Pera aí! Pera aí! Ajuda aqui simão! Não tem mais! Não tem mais! Não tem mais! Vinducão! 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 Pera aí! Me morri! Ele parou! Solta! Ele não começa rapaz! Ele já parou! Ele parou o quê? Parou rapaz! Pera aí! Pera aí! Pera aí! Desculpa aí! Desculpa aí! Desculpa aí! Desculpa aí! Vem cá! 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 Pera aí! Ei, mar! Pera aí! Sabe o que é que eu acho? Para a pessoa se incomodar, se irritar desse jeito, eu tenho certeza que é verdade! Esqueço de incomodar da pessoa! Pera aí! Pera aí! Ai fila lá mano! Não estou te batendo não! Que agonia é essa? A agonia do rio está perto de trás! É molequeiro vem! Ele está com uma curiosidade! Quem está perto de trás? Eu estava tirando dessa peste! Podia me deixar o bolo te pegar de porra aí! Cabeço na peste! Pesta! É para tu vê! Pera aí! Mas vamos para o pigulinho ven! Mire, não vai para o que é?! Foi por quê? Esperando a perna aqui com o ragei! Senhor pigulinho! Panera! Me corta aqui agora no o quê! Senhor pigulinho! Pera aí! Parou! Parou! Parou seu amigo que ligoto. Parou! 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 Eu não chamar que ele não! Parou! parou, parou, não chama mais de que? parou! tu não vai chamar mais de que? a de picolinho, olha aí picolinho é a tua mãe, você não vai chamar cala a boca, que caquete aí eu estou falando que parou parou, parou agora Pernilho, já que tu está com a curiosidade tu tem que perguntar por que que é que chamam ele. te perguntar o que caralho? perguntar o que? você ainda tem a figura tua não, satanás? curiosidade dele tem curiosidade do que? a barba a perdedora só batendo aos outros satanás, por que? por que estou chamando o ator assim, desse jeito? ele está perguntando não, eu vou botar para ele por que que é parou, parou, parou parou, parou parou, parou parou, parou parou, parou 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 Vamos passar, pera aí! Me falta! Ajuda aqui, rapaz! Ajuda aqui! O pau quebrou! O pau quebrou! O pau quebrou o que, rapaz? Negócio de pau quebrar, mano! O pau quebrar! Pode pau quebrar, sabe para ele de novo! O que foi, Francisco? Eu tive um bocado nessa piscina aí para tu pastar um dia aí! Piscina! Satanás! Bicho da festa, né? Rapaz, deixou dizendo, mas ele só estava na curina! Quem foi? Só estava na curiosidade, rapaz! Pelo amor de Deus! Pato rei! Vem comigo! Eu vou pegar! Pera aí, Francisco! 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 Achei! E tu vai se esconder aí? Tu vai se esconder aí? Pera aí! Pera aí, Francisco! Pera aí, Francisco! Pera aí! Ele vai conversar com tu agora, sério! Ele não quer conversar com tu agora, sério! Ele não quer conversar com tu agora, sério! Ele quer saber, rapaz! Por que é, rapaz! Tu sabe por que é alguém? Calma, calma! Calma! Eu só queria saber uma coisa! Eu só queria saber de uma coisa! Por que? É vermelho! É vermelho! Eu vou tocar no cabelo! Eu vou pegar as detesas! Pera aí, Francisco! Pera aí, Francisco! Pera aí, Francisco! Pera aí, Francisco! Pera aí, rapaz! Oh, cabeça na cabeça! Desce! Ah, mano! Pera aí, Rafael! Pera aí, Francisco! Rapaz, a gente está correndo! Corre dele nossa! Pera aí, Francisco! Fancinho! 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 Tá vendo o que eu passei, porra boa? Fancinho! Pera aí, rapaz! Fancinho! 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 Por que é que tu fica tão zangado assim? Fancinho! 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 Para, rapaz! Tu não estava tomando banho de piscina, rapaz! Fancinho! 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 Correu! Correu, Pelinil! Correu! Eita, Pelinil! Que isso é, rapaz! Fancinho! Ei, Fancinho! Ei, Fancinho! Vai lá, Pelinil! O cara está marro aqui no banheiro! Vem aqui! Ei, Fancinho! Ei, Fancinho! 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 Ei, Fancinho! Ei, Fancinho! Pera aí, pera aí, pera aí! Pera aí, pera aí! Vamos fazer assim! Deixa aqui! Deixa aqui! Tu é um ou é um pedaço de pau? Oi! Ei, mãe! Fancinho, tu acabou de quebrar o rodo aqui! Acabe com ele! Eu toquei, mas é pingolim! Pera, pera, pera! Para, rapaz! Para, rapaz! Vai me chamar aqui! Para, rapaz! Vai me chamar, vem aqui! Me salta! Vai me chamar, vem aqui! É a pilulinha desse que, mãe? Ei, rapaz! Corre, Pelinil! Corre, Pelinil! Corre, Pelinil! Corre, Pelinil! Corre, Pelinil! Corre, Pelinil! Pera aí, Pelinil! Pera aí, Pelinil! Pera aí, Pelinil! Que é isso, Pelinil! Oxe, rapaz! Você fez para duas! Rapaz! Você fez o que? Tá bravo, viu, Marcos? Pera aí, Pelinil! Pera aí, Pelinil! Vai, rapaz! Galera, pô, esse foi o vídeo! Nós vamos parar por aqui! Não tem! Não é boa! Não! Não é boa quando ele vai olhar! E tu fica certo! Corre, tu vai te curar! Agora aguenta também! Agora aguenta! Depois é o pau quebrando e tu é isso! Foi aí, eu quero ensinar! Vem safado do cão! Vem agora lá! Pois falou, galera! Que já acompanha todos os vídeos dele lá! Qual é o canal? Pelinilil da resenha! Pelinilil da resenha! Pode falar com força lá! Tem vídeo lá todo dia, né? É isso aí! Todo dia! Tamo junto! É nóis!